Música Puta que pegado, velho! Hoje ninguém ganhou de nós, hoje eu só saio daqui com um título. Bom! Dia de final, final da reforma, Topinha. Mais um título, será pra galeria? Amei! A gente pode falar agora que a gente vai ser campeão, porque se não for depois eu corto essa parte. Então... Não, você não pode cortar mesmo se perder. Quanto você acha que vai ser? Ah, 1x0 tá ótimo 1x0 eu acho que vai ser pênalti, mano Pênalti? É, o bagulho vai ser louco, hein Ó, geral já tá por aqui Se preparando aí pro jogo Então vamos que vamos Mais uma final nesse canal Tô cansando já Mentira, nunca cansa Quem cansa de ser campeão? Vamos pro jogo Isso Tamo aqui com o Luka, ó E aí, com o que vai ser hoje, mano? Vai ser 2x0 1x0 do Veiga de Pelos, 1x0 do Dudu Hoje é o primeiro jogo da vida do Biel No estádio do Palmeiras É mesmo? Primeiro jogo oficial estádio Se der ruim Já temos um marco É hoje Olá, moça Tudo bem? Sim Autorizado Palpite, moça, vai 2x0 Palmeiras E essa aí não é Palmeiras esse não, hein Só pra se inscrever e deixar o like Por um futuro mais verde Se inscreva no canal do Tucci Deixa o like no vídeo Tamo junto Estádio bonitinho, tá? O que você tá indo ainda? Não sabe fazer Só foi fixa A transição foi da Ah, ligada a transição, né? Vai, mãe Vamos que vamos, ó Tamo pertinho ali da Globo Pra aparecer na TV De lei Hoje nem é Globo Mas olha aí, ó Ainda tá cedo pra caramba 8h30, mano Nem chegou ainda Lá fora tá lotado Lei do ex, hein, Everton? Hoje é lei do ex Fazer gol lá Tiro de meta Vai lá Olê, morco Olê, morco Olê, morco Olê, morco Hoje ninguém ganhou de nós Hoje eu só saio daqui com o título Olha isso, irmão Mas eu não falo É agora Tentei o curto, não Mano, tudo só falta Vou fazer um gol, mano Driblou todo mundo Olê, 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 olê Olê, olê, olê Olê, olê, olê Olê, 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 olê Bate, bate, bate O cara não pegou um, caralho Ah, caralho Quem bate no gol Eu tô maluco O Pablo não faz gol no Allianz Parque O Pablo não faz gol no Allianz Parque Sai o cara a cara Conseguiu não fazer o gol O Everton gostaria de fazer uma rifa pra ajudar o Asilo Aí sim, hein? Ele já te deu uma luva? Olha aqui a luva É mesmo? O Luca, a luva do Bravo Mostra aí como é que é Caraca Vai rifar pra ajudar o Asilo O Asilo O Asilo, o Asilo é só principal Muito louco, deixa eu pegar, só pra ver É do homem isso aqui Dava no seu saco é meio ruim, né, mano? Mas é do homem Aí sim Nem é boa de jogar não, tá? Não é boa de jogar Vamos, vamos Vamos E não vai em fogo 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 Só uma feira Eu quero perder os tênis Eu quero perder os tênis Eu quero perder os tênis, o que é isso? Puta que peitado, velho Puta que peitado, velho Se o Rony faz gol de empate Acabou Puta que peitado, velho Puta que peitado, velho Puta que peitado, velho Pera bola com o Rafael Veiga Ele toca pra direita Para o Dudu Dudu toca de novo Dá uma ponta pra ele Ele tem a chance Entrou da grande área Triplo um, triplo dois Cruza na área Gooooovem, Luaz Atleticooooooooovem Só por cima do arco do Cabelo Santos E agora vai sentindo de metade Vai saindo pela direita Tempo e blocato Trinta e sete minutos Palmeiras Um Atlético Zero, zero, zero Zero Gol 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 Campeão da puta! Campeão! Campeão da puta! Campeão! Campeão já vamos ver! Campeão! Campeão! Sete e chutes, cara! Sete e chutes! Campeão! 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 O Tichino! O Tichino! O Tichino! Estou o Tichino! Sem a primeira vez. Começarem copiar. Campeão! 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 Tuti, você vai com a neta? Campeão, papai! The best of the net! A militar tem que se... Campeão, copiá! Vamos! O primeiro tempo, o Almeiras não jogou tudo isso, mas o segundo mereceu sair campeão. O Atlético nem ofereceu perigo. É campeão! Campeão! É campeão! Vamos lá! Olha onde os caras subiram, mano. No banco de reserva pra tirar foto com a rapaziada, mano. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão!